Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia E o vídeo de hoje a gente tem mais uma convidada para o quadro Fala Escritor Em que eu estou trazendo escritores aqui da nossa região, principalmente de Valadares Para poder mostrar como tem gente tão perto da gente produzindo tanta coisa legal E a convidada do dia de hoje é a Pia Tomaz Então via seu presente, quem é você, de onde você veio, enfim, contei para os outros Oi gente, eu sou a Pia Tomaz Eu sou daqui de Valadares, meu nome de verdade é Ana Beatriz É Ana também Eu sou formada em Letras Fiz uma especialização de ensino de língua inglesa também E... Acho que por isso você está apaixonada com o universo estrangeiro, né? A medida do ouvinte vocês vão entender por que eu estou falando isso Mas Pia, conta para mim, apesar de que você tem a formação de Letras Que é o que todo mundo acha que escritor tem E você, na verdade, acho que é a primeira escritora que eu estou entrevistando aqui Que realmente tem a formação Mas o curso não foca só em formar escritores Em que momento que você percebeu assim Quero escrever, quero viver de escrita, quero ter livros e publicar e vender Como que foi esse status, assim, sou escritor? Ah, eu comecei a escrever bem antes mesmo de cursar Letras, né? Quando eu ainda era adolescente Na casa mesmo Eu era adolescente, no verdade, assim Se eu for parar para pensar, quando eu era mais novinha Eu escrevia poemas e textos assim Só comecei a escrever histórias mesmo Eu era fofix, né? De novelas que eu assistia, de filmes Então eu escrevia fofix, escrevia no caderno ainda Nossa, coitada da mãe, gente É um prejuízo que eu tomou Ou não, prejuízo não, foi um investimento Foi um investimento E aí, a partir desse momento, eu fui começar a melhorar, né? Desenvolver isso, né? Desenvolver a escrita Então, porque era um lixo, gente, era horrível No começo, a gente está só aprendendo mesmo, né? Por isso que eu falo sempre que é para as pessoas, para elas escreverem Porque isso que faz, te ensina a escrever, então É, é o momento que te ensina Como escrever melhor? Escrevo Escrevo, né? É ridículo Mas é o melhor É o básico É o básico Então, eu comecei a postar num site Tinha um site que chamava Fik Addiction Do Diego Esonfiro Session E aí, eu postava nesse site Aí foi a primeira vez que eu escrevi uma história original E a partir daí, eu fui aumentando o meu acerto de escrita E foi lá que comecei a escrever E o Fik Addiction Que foi a primeira história que eu realmente publiquei Que as pessoas comentavam E que me conheceram, né? Como o Bia Tomaz, mesmo Aí desde o começo já começou a usar Bia Eu acho o nome Bia Tomaz muito massa A gente põe muito cara de escritora mesmo Eu acho muito legal Aí essa história foi o primeiro livro, então Que virou o primeiro livro Foi Então já vamos começar a falar dos seus livros Mostra para a gente ir na sequência Vocês vão ter que mostrar rapidamente, gente Porque é tanto livro publicado Que se a gente for contar a história de todos Vai dar um vídeo de duas horas Mas vai contando para a gente São só séries, mas tipo assim Cada um tem uma história mais divertida e curiosa que a outra Vamos mostrando então na sequência Os livros que você publicou E a gente vai escolher dois Para a gente falar sobre a história Pode começar Tá tudo aqui embaixo Esse daqui é o nome pra mim Que foi a primeira história que eu escrevi mesmo, né? Eu postava também online E foi a primeira vez que as pessoas começaram a me realmente me conhecer como Bia Tomaz Entendi Aqui a gente vai falando Então Ele Oi gente A Bia ela é muito chique Ela é besticela na Amazon, tá bom? Ah não A capa eu vou colocar aqui Eu gosto de mostrar aí Vou pra cá Então gente Eu sou chique Qualquer bobage Vai, próximo Foi esse daqui O que é o Perigo iminente Que lá se torna Na internet Na internet também tinha o nome inglês também É o duologia, gente São dois livros, né? Isso O Perigo iminente e o Perigo irresistível Esse Perigo irresistível tem uma história tão engraçada Porque eu não ia escrever uma continuação Mas muitas pessoas pediram Porque no primeiro livro A gente achava que a Alice Ela era muito Imatura Aí eu falei assim Ah, então eu vou escrever Mas eu vou no livro mostrar que a Alice Ela só tava numa fase Então ela era adolescente no começo da história, né? É, é o que a Prévia tá falando, né? Aí ela já tá Ela já tá adulta E ela já enfrentou Coisas da vida de adulto mesmo Traumas, inclusive Então eu fui inscrito A continuação Adoro isso Quando o livro é tão louco E até os fãs pedem a continuação Poco fai Começava aqui e conte Próximo É esse aqui que é o mais famoso É o mais famoso Eu sei que eu comecei a postar um at-pad Nem eu acreditei Que ficou assim De repente Conta um pouco desse óleo desse piquinho Esse é do presidente dos Estados Unidos Do Harvey Marshall E ele se tornou um cara amargurado Depois da morte da esposa Mas ele quer se reeleger E pra isso Ele precisa melhorar a imagem dele, né? Porque ele não tava mais de muito bonita E aí o assessor dele E ele resolve Falar assim Não, vamos criar uma historinha, né? Tipo um conto de fadas De um casamento arranjado, né? Vamos fazer um casamento arranjado aqui E aí as pessoas vão achar que você tá Adorável de novo Tá bem de novo E aí ele aceita E ele escolhe a mulher Ele escolhe a mulher E quando ele escolhe Ele acha que essa mulher, assim, né? Ele já apaixona, assim, de cara Eu acho que é uma coisa Que apaixona por ela nisso Porque ela é uma menina decidida Ela é, sabe? Ela é muito forte Ela é muito forte Ela é muito forte Ela é a primeira cena dos dois Ela já dá uma resposta nele, né? Então acho que ele é meio que Fica tipo assim Que impacto Todo mundo abaixa a cabeça Pra mim, essa menina, não Quem que é essa mulher Pra falar assim do rio, né? Ele interessa a partir daí E a história toda Você pode imaginar, né? O presidente dos Estados Unidos Que é um cara forte, né? Com uma... Uma... Uma personagem da idade forte Uma menina também Com outra personagem também Tão forte Porta dele E aí eles vão se conhecendo E ao recorrer da história Tem atentados Tem gente tentando Acabar com a medida do presidente Porque eles estão falando Dos presidentes dos Estados Unidos E dá... Tem várias tramas Sempre vai ter uma tentativa de... E a Kessary Que é... Eu gosto muito de escrever histórias Com personagens... As femininas Elas são muito fortes, né? Tipo assim... Igual aqui Ela tem uma de... Ela é bem... Gosta de resolver as coisas Então ela tenta... Investigar as coisas Por conta própria Não vou de vez fazer isso Mas... Entendi Ela tenta resolver as situações Para descobrir quem é que está Por trás das armações Quem é que está... A sociedade secreta Quem é que está Por trás disso Entendi Nossa que... Vamos encerrar Que eu vou começar a ler agora? Vamos para o próximo então, gente Pera aí Pode pegar Esse daqui é... A capa A capa Gente, como que existe a capa? Mas eu juro que esse livro aqui É até light Esse livro aqui não é uma comédia romântica E ele... É... Eu escrevi ele, tipo... Muito rápido Eu já feito um contrato Com mim mesmo Que escreveu o livro em um mês e meio Eu escreveu o livro em um mês e meio Nossa Esse aqui é o primeiro livro meu Que se passa no Brasil Esse passa no Rio de Janeiro Ah, gente, esse também, né? Todos os seus livros... A gente parece que viajou o mundo todo, né? Mas na verdade... Foi tudo no... A gente pesquisa, né? Gente, está no trabalho Você tem algum livro que passa em Paris? Ainda não É uma boa ideia Fica aqui, tá? Preciso Não, tanto livro de moda que eu vejo Que fala tudo de Paris Que eu acho que o livro de Paris Desde que você gosta de inventar história Bota um romance lá em Paris Vai ser legal Gente, e por último Publicado, né? Porque agora você escreveu o outro Mas vamos falar desse livro É Que é o livro sobrebemida Que é outro É outro também Que se passa em... Em... Em outro lugar Passa em Nápoles, né? É... Tem o padre Derek Que na verdade... É um padre Isso Só que na verdade Ele esconde muitos segredos, né? Será que é um padre? Será? Ah, meu Deus Tentação proibida Ele esconde vários segredos Ela coloca uma capa do homem Delícia E me fala que é padre Assim acaba com a gente Pelo amor Ele tá nesse grego Há muitos anos Ele tá... Ele esconde muitos segredos E ele vê esses segredos Ele é ameaçado Quando ele descobre que uma... Uma agente Secreta Tá indo lá Pra poder fazer a investigação Sobre máfia Uma máfia Que tá roubando Artes Sacras Olha isso, gente Um padre suspeito Um agente federal Desse temida E um amor proibido Ai, gente Tentação proibida Isso é muito No meu coração Aqui, muito massa Essa aqui vai ser Eu quero ler o primeiro E depois eu quero ler o último Aí depois eu vou ler os do meio Eu defini minha rota aqui De como que eu vou começar A ler Bia Tomás Então, gente Essa foi a entrevista Com a Bia Tomás Um pouquinho aqui Dos livros e tal Você quer falar Mais alguma coisa? Só que eu tô muito feliz Que você me convidou Participar do canal, né? É, que gente Contar uma coisa Tem um ano Que a gente tá tentando Tocar Tem um ano Mas eu sei Uma hora sai Mas, inclusive Os seus arrobas As inscrições e tal Vou deixar aqui na descrição Do vídeo Os livros estão em formato Do ebook Na Amazon E quem tiver interesse Do livro físico Com o Top 5 autógrafo É só encomendar Direto pra ela Vou deixar aqui também Seu e-mail, né? Se eu me passa o e-mail Eu coloco aqui Pode falar com o meu caro Pode e-mail, Instagram É O que você está E depois que ela tiver Que terminar de montar A loja dela Eu altero a descrição Do vídeo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De conhecer um pouco Do trabalho da Bia Pra quem já conhece Deixa um comentário aqui Os fãs da Bia Vem cá Vamos conversar também Aproveita pra se inscrever Aqui no canal Deixe um like Pra ajudar na divulgação Desse vídeo e até o próximo vídeo Tchau, Cine Tchau Tchau